a promoção aqui hoje para vocês pessoal olha esse PC ó teve até um inscrito que me mandou ele ele caiu o preço abaixou o preço adcastec mas tem a Black Friday pessoal é o preço tem que focar no preço preço tá bom compra o preço não tá bom eu falo para vocês não começam comprar 2679 mas olha a configuração raiz em sete 5700g 8 núcleos 16 threads inclusive esse PC é bom para edição também de vídeo do out-channel já de três mil e duzentos megahertz que a frequência ok que a frequência que o processador necessita que roda mais com FPS em jogos ali e vem a Vegas vega oito né no caso aqui de dois mil megahertz um SSD galera m.2 esse tipo de armazenamento armazenamento mais rápido que tem no mercado então para aquele cara que quer editar vídeo excelente Corel Draw Photoshop excelente fonte de quinhentos oitenta Plus você consegue colocar até uma rtx uma 4060 a placa de vídeo que eu tentaria colocar se comprasse um PC desse ela tá mil e oitocentos e quarenta e nove reais adcastec não tem esse dinheiro todo tem outra mais barata não tem mas não é custo-benefício você vai pagar um preço ali não vai ter a placa não vai entregar o desempenho acordo com o valor que você pagou melhor ficar com a vega até você conseguir esse dinheiro é o conselho que eu dou dá para colocar colocar qualquer placa de vídeo nesse PC tá qualquer um que existe no mercado o processador vai levar dois mil e seiscentos setenta e nove a vista compensa demais dicas até aqui a prazo a prazo aqui ele vai para três mil né aí tem que ver se tem outras opções do mercado mas a vista tá excelente ele vem com três fãs aqui na frente RGB fixo onde embaixo e você pode adicionar esses dois fãs embaixo se você quiser comprar né depois separado depois que você chegar a tudo e adicionar mais esse fã aqui em cima acho bonito também esse gabinete aqui outras fotos aqui para vocês verem e é isso aqui galera ó isso aqui ó GTA 5 75 FPS no baixo eles testaram aqui né CS GO passa de 100 e valorante entre outros jogos vou mostrar o teste em jogos vou mostrar também o escrito que comprou esse PC para vocês verem o PC tá aqui ó o raiz em 780 Plus a 520M 16gb está excelente já veio montado testado configurado tudo certinho para você usar meu cabo de energia um ano de garantia e três fãs igual falei Windows 11 a versão Trial de Casteca o que que é Windows 11 versão Trial é o que a empresa Shopping e as outras empresas e a maioria que eu eu vejo baixo Windows original do site da Microsoft instala só que eles não compra licença então ele vai funcionar vai funcionar só que vai ficar marca d'água aqui no Windows e algumas funções como proteção de tela e você não coloca não muda mas ele funciona tu para você jogar para instalar programa o dia a dia funciona tranquilo tá bom e algumas atualizações mais críticas não pega também aí se você quiser se ativar você compra a licença do Windows tem algum site internacional que vende aí de 130 mais ou menos esse preço tá mas já vai vir com Windows 11 que você é que mais dá para usar assim eu usei mais de ano assim agora que eu ativei o meu Windows eu usava no canal dessa forma tranquilo não tem só fica o nome lá tive seu Windows no lado direito perto do relógio pequeno nome só isso na hora que abre também o jogo aí não aparece o nome só naquela tela principal aqui quando você abre alguma tela normal também aparece então essa opção eu indico demais de castec mas qual o monitor que você indica para pegar com essa opção dentro do site da Shopping eu não achei um monitor custo-benefício então é seria esse monitor aqui ó quem tá enviando o produto é a mas já tá lá o estoque da Amazon e quem tá vendendo o produto é a Mega Mamute essa loja conhece ela mais de oito anos tá no tempo que eu tinha lan house eu comprei impressora comprei o monitor dela agora o meu monitor comprei da Mega Mamute na Amazon e esse monitor tá 435 galera ainda parcela para quem quer parcelar da OAC marca top tá 21.5 polegada excelente para você pegar fica até aqui o kit teclado e mouse e headset galera não tem como eu vou falar para vocês pegar essa opção aqui não tem como olha o preço disso aqui ó 79 reais só para vocês terem ideia já postei esse kit aqui no canal de 249 já postei de 180 de 160 agora 79 reais galera é recorde o produto é vendido entregue pela Americanas então não tem erro tá tem erro não isso aqui castec eu coloquei um CEP aí e meu CEP saiu cento e tanto frete então não compensa eu coloquei um CEP aleatório aqui agora também aqui e deu 21 reais aqui compensa tá 21 até 30 40 reais ainda compensa porque ele é mais caro até 50 galera ó porque vai ficar 80 50 da 130 até 50 de frete ainda tá muito bom o preço tá tem teclado mouse headset tudo vermelho só para você ter ideia esse 79 reais tu não compra o headset com essa qualidade tá não compra tu pode procurar no mercado com 79 aí não paga e é interessante aqui porque você tá comprando esse combo da DAS esse arsenal 4.14 em um headset e você vai pegar um produto que é tem a mesma característica né o teclado ele parece com o mouse e parece que o headset e parece até com a base do mouse então é uma coisa assim que é bem combinado aí você compra um teclado na marca uma aula de outra marca aí nós não fica tão na questão da aparência não fica tão legal e o preço tá absurdo então indico e castec e quais jogos que você que vai rodar nesse nesse PC né quais jogos que vai rodar eu vou mostrar os jogos depois vou mostrar ali é o escrito ali que comprou esse PC para vocês verem tá então os jogos galera ó lógico que você vai jogar baixando a configuração gráfica dependendo do jogo vai rodar quais jogos quase todos os jogos para PC a Vega 7 é um vídeo integrado que ela fica ali próximo passa e perde por pouco dependendo do jogo da RX 550 uma placa em média quinhentos reais ó no ar zone só para vocês terem ideia vou parar aqui para aí de novo ó ó ó isso aqui pessoal tá aqui FPS essa hora da queda atualização de frames exige bastante da Vega a Vega tá ali ó praticamente 100% de uso mas o processador galera ó um tanto de núcleo tracks que ele tem zero por cento zero por cento oito por cento então a zona dos jogos mais pesado que tem para PC esse processador tá sobrando aí absurdo dá para fazer live se você colocar um RTX uma 4060 você faz lá e joga a zona no alto joga qualquer jogo que existe para PC o teu PC ficou não tem mais o que fazer a dicas é que eu queria é do estúdio profissional aí você tem que investir muito dinheiro mas esse PC para editar vídeo qualquer canal do YouTube com esse PC o cara da conta de trabalhar editar vídeo tá qualquer canal cara tem um canal lá com 1 milhão de inscritos da conta eu vou começar da conta o processador é muito forte e se você colocar a placa de vídeo vai fazer Live tá dá para editar e fazer Live inclusive se você tem como fazer Live é de alguns jogos só com o vídeo integrado um exemplo o prefire né o CSGO um valorante no baixo você consegue fazer Live com esse computador tá desse jeito sem colocar nada alguns jogos mais mais leves eu vou colocar o CSGO só para vocês verem o CSGO aqui ele entrega um absurdo tá é CSGO entre outros jogos vai entregar um absurdo de FPS ó alguns jogos CSGO Apex Legends também roda bem Dota 2 absurdo também é entre outros jogos deixa eu ver se tem valorante valorante também vou mostrar para vocês vocês vão ver aqui essa questão de FPS nesses jogos que são mais leves aí é CSGO novo vai rodar aqui tá pessoal roda no raiz em três 170 FPS é esse aqui ó 170 é um absurdo mesmo processador ali zero por cento tem núcleo aqui é todos os núcleos tá ele tem oito núcleo e 16 threads excelente mesmo eu vou colocar aqui outro jogo é Valorante só para vocês verem ó E aí E aí o valorante como é que fica aí e para aqui olha pessoal 243 FPS valorante então isso aqui se você colocar no baixo e começar uma live aí você vai jogar Live com esse PC valorante a de que as técnicas era pessoal já fiz Live com valorante é um tempo atrás aí com raiz em três tem aqui no canal se você entrar no canal e na questão de esse Live ali você vai ver além desse jogos vai rodar outros a roda Roblox roda roda Minecraft roda roda Retro Simulation roda roda Red Dead Redemption 2 você colocar no baixo roda ó 180 FPS onde creche ele roda tranquilo Hitman 3 roda se você colocar no baixo roda acima de 30 esse jogo roda beleza sem travar GTA 5 GTRP roda galera não vou conseguir falar todos os jogos entendeu porque existe muito jogo mas estou falando aqui a galera procura mais uma FIFA roda ó 60 FPS e falando baixo você coloca roda o Deus da Guerra roda também pessoal 30 FPS 38 esse jogo quando ele foi lançado no Play State ele rodava em média 30 35 então você vai ter experiência do Play State a dicas técnicas quero jogar 4k e você investe na placa de vídeo coloca nele que você joga 4k quantos FPS você quiser a vantagem desse PC é essa você tem como colocar uma placa de vídeo e melhorar o PC sem precisar vender ele no futuro é o problema galera a dicas técnico vou comprar um PC com e 5 da segunda geração aí vai jogar fora daqui um ano porque um processador antigo não faz é upgrade tem que trocar tudo praticamente e você vai ter que ficar limitado ali no Windows 10 tá não funciona Windows 11 a galera faz mais gambiarra para colocar aí mas a Microsoft já anunciou Windows 11 somente em computadores de 2017 para cá e o Windows 10 vai parar de funcionar em 2024 no final do ano então falta pouco galera então comprou máquina antiga Ah eu comprei porque tava brilhando ali cheio de luzinha e a é game vai se dá mal aí daqui um ano vai querer colocar o Windows 11 não vai é como essas gambiarra craquear o Windows Windows 11 tudo errado tá isso aqui é um original tá pessoal do site da Microsoft e a Shopping Info baixo coloque a original é tudo certo esse Windows 11 que vem daí se você quiser ativar você ativa se você não tiver condições de ativar você vai usando ali até você ter condições a 35 FPS então esse jogo é bem pesado ou Dota como que vai rodar esse jogo mais de 100 FPS aqui também acredito que dá para fazer fazer Live dele o Dota 2 colocar aqui é o The Ring pesadão jogo pesadão mesmo 40 FPS no baixo desliga os filtros ali você vai conseguir jogar Fortnite também ó você se fosse lá está sobrando ele colocou no baixo aqui tá rodando mais de 100 FPS fortnite com 40 45 você roda já mostrei para vocês aqui atlo com oito aqui tá rodando Fortnite a 40 45 FPS ali Forza Horizon 5 jogo pesadão também ó ele vai rodar aqui ó em média 50 60 isso esses teste todos que eu tô mostrando aqui para vocês vai depender muito da configuração gráfica tá galera ó 58 FPS configuração gráfica que é isso dicas técnicas você vai ali altera tá 1080p você altera lá na parte gráfica do jogo perto lá o ESC ou se tiver com controle aí e vai para o menu do jogo altera ali coloca a configuração e você vai testando lá ficou legal com essa configuração então você vai ter que fazer isso dependendo do jogo acesse gol não esses jogos LOL CS gol não precisa fazer nada é só você iniciou e jogou GTA agora alguns jogos com muito pesado você vai lá e abaixa a configuração gráfica pronto já jogou já tranquilo o Forza vocês viram aí vai rodar o Forza e deixa eu ver se tem mais algum jogo esse jogo aqui para mostrar para vocês só isso mesmo galera Red Dead aí Valorante Rocket League Resident Evil Village e vou mostrar aqui o Village só para vocês verem esse jogo aqui pesado tá pesado e roda bem ele vai rodar bem porque tá rodando com a Vega mais de 60 FPS tá mais de 60 FPS e deixa eu ver aqui parece que tem Red Dead Redemption 2 também que a galera procura Rainbow Six roda pessoal Rainbow Six o gráfico é tranquilo vai rodar tranquilo aqui nesse especial 35 esse jogo que é muito pesado só que vocês podem ver todos os jogos pesado processador tá tranquilo o que tá limitando aqui ele não rodasse no alto os jogos todos é a a o vídeo integrado aí você pode colocar RTX a 4060 e rodar aí eu queria um PC logo a 4060 galera sai mais caro essa forma que eu tô mostrando é a forma mais barata que tem aí eu que eu queria pegar tudo na Shopping pode pegar mas sai mais caro monitor tá 600 600 e pouco tô mostrando aqui o que é barato promoção para você comprar em lojas confiáveis tá para você pegar o negócio de o mais barato possível Ok então roda muita coisa muito jogo o objetivo galera do canal aqui é trazer promoção de rádio que ajudamos você ir a comprar um PC game bom custo-benefício 26.900 inscritos mais de mil vídeo mais de 1.100 vídeos a gente tá com mais de 1.100 está tudo documentado aqui os preços então a loja não adianta é promoção agora é Black Friday agora acabou aumentou o preço galera não existe isso existe o preço você tem que ficar de olho depende de dólar depende de tá vendendo muito a loja vai aumentar tá vendendo um pouco a loja vai baixar é natural isso tá ela precisa vender então coloca as promoção e tem os seus preço tudo e esse preço de castag tá excelente 2600 reais se você for olhar aqui no canal é só você fazer uma maratona de vídeo aí você vai ver que com 2.600 reais você comprava um raizem-5 um 5600 G tá pessoal eu vou até ver aqui baixar aqui só para vocês verem ver se eu acho aqui rápido para mostrar o vídeo do inscrito que comprou esse PC e chegou ele pagou mais caro tá um preço caiu mais eu já indicava aí o preço cai mais eu falei agora não tem como eu não fazer o vídeo exclusivo desse PC eu tô fazendo esse vídeo aqui exclusivo desse PC o PC eu tinha até mostrado no outro vídeo tava dois mil e dois mil e seiscentos reais alguma coisa assim um PC que eu fiz uma análise ali dentro da cabum um tempo atrás aí foi ok achei galera no Mercado Livre já tem mais em 7 Mercado Livre né que eu fiz aí não dá para mim entrar ali que não tem cabelo vídeo eu tô procurando aqui para mostrar queria mostrar para vocês um PC desse um raizem-5 né há um tempo atrás só para vocês terem uma ideia um raizem-5 quanto que era e você vê agora o raizem-7 então aqui aqui sim você sabe se o preço tá barato ou não tá porque tá tudo documentado aqui agora promoção de quatro mil para dois mil já era dois mil galera as lojas fazem isso entendeu aí você não só acredita porque você não tá no mercado não tá na área então você precisa escrever no canal ativar o Sininho para receber a notificação para não se comprar na hora de comprar o PC e voltar aqui ver se eu acho galera não sei se vou encontrar esse esse computador no outro vídeo eu mostrei para vocês acho que não sei se foi no último vídeo ali um raizem-5 ele tava dois mil e quinhentos reais o preço do raizem-5 dois mil e quinhentos reais e agora tu pega um raizem-7 com dois mil e seiscentos aí compensa ou não compensa não tem como eu não fazer o vídeo entende não tem como você pode ver eu computador antigão com um i7 o preço absurdo eu não encontrei o vídeo do PC que eu fiz avaliação aqui mas você pode procurar que você vai achar eu vou mostrar agora o que que o inscrito mandou para mim para você ver o PC né só foto ali no site aí fica meio assim eu nunca comprei da internet eu tô eu tô com dúvida vou mostrar esse vídeo do inscrito eu vou até postar depois tá ó o inscrito me mandou esse vídeo galera eu vou colocar aí para vocês ele me mandou esse vídeo e eu não postei ainda eu vou colocar aqui o som o som não vai sair para vocês porque eu tinha que configurar o som galera mas eu o vídeo é esse eu que eu vou postar como shorts a configuração aí ó para vocês verem que é o raizem-7 mesmo a configuração e esse vídeo vai para shorts então é short você está no formato deitado ele vai para o canal o vídeo com áudio tudo ele falando aí como é que foi a experiência da compra dele tá tudo certinho olha o gabinete é isso aqui o Itaí o precisão beleza galera top demais inclusive pessoal aí teve atualização eu vou colocar de novo a vídeo aqui só para vocês verem ela se você for reparar aqui no vídeo que ele tá mostrando isso aqui galera preste atenção é o Windows 10 então eles até atualizaram ali para o Windows 11 já a shopping por quê porque a placa-mãe aceita Windows 11 aí de casté que o meu veio com eu acho que é 10 que tá ali deixa eu conferir ali ó raizem-7 top demais PC rápido Windows 10 mesmo parece o seu já vai vir com Windows 11 você viu ali no site que até aqui se vim com Windows 10 pode atualizar a placa-mãe você também aceita galera atualizar para o Windows 11 se você comprar a licença atualiza sozinho automático o meu era Windows 10 atualizou Windows 11 porque que meu PC é novo também eu indico para vocês o que eu compro o que eu tenho coragem de comprar inclusive eu comprei um monitor aqui da Samsung Samsung fabrica a própria tela e monitor AC eu já tive quando eu tava sem dinheiro mesmo não tinha uns 300 reais só precisar do monitor eu comprei aquele TGT baratinho usei aqui ele entendeu agora consegui um pouquinho mais ali eu eu já aumento pega um monitor melhor o que que eu indiquei para vocês indiquei um a ser top usei na lan house ali vocês sabem ali não sei se a galera conhece lan house mas algumas pessoas e deve conhecer lan house é muito menina a gente mexendo é mexendo ligando e o monitor aguentou em torno de sete anos que a lan house existiu esse monitor da ac ele terminou e aguentou ainda teve umas vezes lá que molhou ainda na tela e ele aguentou uma goteira lá e pegou no monitor só para vocês terem ideia então top demais vou deixar o link comentário fixado vocês viram tanto de coisa que roda vira o vídeo e é só comprar o PC e ser feliz e quiser mandar o vídeo manda um vídeo no WhatsApp WhatsApp tá na descrição desse vídeo e o link desse produto aqui eu deixo sempre no comentário fixado tá bom para vocês aí quiserem comprar o PC quiser mandar o vídeo é bom que ajuda outras pessoas igual escrita agora não te ajudou ajuda o outro né que depois vai você procurar você vai ver o vídeo seu também mostrando o PC agradecendo e você vai igual vou comprar o cara ficou feliz eu também vou ficar que eu quero para a mesma coisa eu conto com o like de vocês com a inscrição que é só vocês que ganham tá aqui é documentado tudinho o preço e sempre indicando ele é o custo-benefício dá para fazer o upgrade quanto com o like a inscrição até a próxima e valeu